Lá porque eu passei e não falei Você está zangado comigo já sei E pensa tão bem que eu não passo bem Mas eu cá na rua não falo a ninguém Não seja ruim, ficamos assim Não quero que fale na lua pra mim Assim combinamos os dois Mas tenha cuidado depois Cuidado, cuidado É assim o que está combinado Nem você me conhece na rua Nem eu digo a ninguém que sou sua Não é por capricho, nem é por ter medo Mas é por questão de segredo Cuidado, cuidado É assim o que está combinado Nem você me conhece na rua Nem eu digo a ninguém que sou sua Não é por capricho, nem é por ter medo Mas é por questão de segredo Você senti, se foi o que eu fiz Não quero com isto torná-lo infeliz As coisas que fiz seriam talvez Para eu já certinho a deixá-lo de vez Mas vamos lá ver como isto vai ser Não quero com tudo fazê-lo sofrer Assim combinamos os dois Mas tenha cuidado depois Cuidado, cuidado É assim o que está combinado Nem você me conhece na rua Nem eu digo a ninguém que sou sua Não é por capricho, nem é por ter medo Mas é por questão de segredo Cuidado, cuidado É assim o que está combinado Nem você me conhece na rua Nem eu digo a ninguém que sou sua Não é por capricho, nem é por ter medo Mas é por questão de segredo Eu vou deixar lá